Música Tudo bom com vocês? Está ótimo demais aqui Fala pra vocês, vou mostrar como está meu PC Meu setup 2021 A cada ano que for passar, a cada ano Vou melhorar bastante meu setup Então, e cada mês vou colocar mais coisas no meu setup Então, mês que venho, vou colocar mais coisas no meu setup Esse mês não coloquei por causa da questão de dinheiro Que estou bem zerado Eu já gastei muito esse mês com meu setup Por causa que eu tinha que formatar Que eu tinha que colocar uma praca mãe Eu tinha que colocar outras coisas Comprei um LED Comprei uma caixa de som que eu precisava Troquei de headset Você vai pensar que é o mesmo, mas não é o mesmo no headset E tipo, o meu setup está excelente Dá pra editar vídeo com mais qualidade E tipo, vocês estão percebendo aí Eu estou fazendo vídeo todos os dias Tem vídeos novos Isso mesmo Todo dia tem vídeo, galera Todo dia tem vídeo no meu canal Então, você aí, logo de cara Deixa seu like Se inscreva no canal E veja todos os vídeos do canal Se você perdeu algum vídeo Vote os vídeos anteriores Tem bastante vídeo aí Então, se inscreva no canal Deixa seu like Por causa do like Ajuda a fortalecer o canal E ajuda a mandar pra mais pessoas Os nossos vídeos do canal Então, se inscreva no canal Deixa seu like aí, galera E bora pro set up Fui Tchau 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 Tchau